This is a rain Oh, dona This is a night This is a night Oh, dona Dos seus ideais Pegar-me Pelas ruas Ode e ação Ode e mandas Todos nós Somos cerem Dessas vezes Esperando tua voz Teus desejos Numa ordem Nada é nunca Nunca é não Porque tens Essa certeza Dentro do teu coração Batei na porta Não precisa ver quem é Vai sentir a impaciência No teu bolso de mulher Um olhar na minha cama Um beijo me faz amar Não levanto, não somo Porque sei que é minha Dona 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 Vê se está seguindo Somos Sempre de alguém Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te peçam de vulpar Entre povo e barco Entre povo e carrião O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da premiação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Vão de nós e não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Meu Deus, isso que é um show, minha gente. Isso é um show. Ai, meu Deus. Ai, gente, que bacana. Olha, vocês viram as fotos de vocês que apareceu lá atrás? Que loucura, né? Obrigado. Merece roupa nova, né, gente? Roupa nova merece mesmo. Você sabe uma coisa assim? Eu tiro por mim, né? Há 30 anos atrás, o negócio do SBT inaugurando SBT. Eu e Sérgio Malandro. Vocês imaginavam, há 30 anos atrás, que hoje, hoje, em 2011, vocês imaginavam isso, vocês estariam aqui? Não tem como, né, imagina? Bom, imaginar, a gente desejava, a gente sonhava com isso, né? Porque quando a gente começou há 30 anos atrás, a gente pensou. A gente quer ser um sucesso numa canção, ou a gente quer construir uma carreira, que é o caminho mais difícil. Agora, só um minuto. E 30 anos, gente, sem nunca ter parado, hein? Porque vocês vêm aí grupos que vão, se separam, voltam. 30 anos direto. Não, a gente nunca se separou, é a mesma formação, desde o primeiro dia. E quem é que briga mais aqui? Eu brigo muito. Você jura? E quem é o mais bonzinho? Quem é o mais bonzinho? O acalmador é o Kiko. O mais quente é o Paulinho. Mas o acalmador das brigas é o Kiko. Sem dúvida que é o Kiko. O acalmador. Você que é o... É o pacifista. E o aparentemente mais sério é o Klebs Manoel, ele é o mais gaiato. Agora o seguinte, uma coisa, porque é uma família. Acabou de furar a orelha agora. Deixa eu ver, tá? Te entregaram. Ah, que bonito. Às vezes a gente tá namorando alguém, né? Aí você tem um amigão ou amiga. Aí você apresenta o namorado e não vai com a cara de namorado. E as mulheres de vocês se dão bem, gente? Não. 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 Agora, sabe o que acontece? A gente convive 18 horas por dia, todos nós, há 30 anos. É claro. Então, quando a gente tem um tempo pra gente, a gente separa um pouco as nossas famílias, porque a gente tem que viver a nossa vida pessoal também. Mas tem que ter privacidade também. Tem, tá claro. Cada um procura a pessoa. Mas no geral, vocês se dão bem. Cada um respeitando o limite de cada um. É. Eu acho, olha, deixa eu te falar. Eu acho que com a intensidade da relação que a gente tem, que envolve criatividade, envolve sensibilidade, envolve até dinheiro. Claro. Acho que a gente até se dá muito bem. A gente briga sim. Tem briga sim. Claro, tem briga. Mas é que é muito intenso. A relação é muito intensa. São muitos anos e o tempo todo. Agora eu quero que você me conte tudo dos 30 anos. A gente tá comemorando 30 anos de Roupa Nova, com o lançamento do... DVD Roupa Nova, 30 anos, que saiu no final do ano passado, com a participação de Milton Nascimento, Pato e Fábio de Melo, Sandy e Fresno. Estamos recebendo o duplo de platina. DVD duplo de platina. Dia 23? Dia 23 e 24 de setembro agora. Opa, não pode perder, gente. Você de São Paulo, do Rio, do Brasil inteiro, hein? Vale a pena, porque eles... Olha, essa banda aqui não é pra qualquer um não, viu, gente? Tchau, tchau, tchau.